Olá Guido do MeioTudo Obviamente nós estamos aqui em mais um vídeo pra vocês Nessa quarentena que eu tava quase subindo essa parede aqui Espero que vocês estejam me ouvindo aqui né É nesse troço aqui mesmo que E você tá se perguntando Esse Esse telefone não é meu Essa conta não é minha do meu irmão Por causa do meu celular explodiu Né Então Churrasco de porco agora vai ser esse troço Né Vocês podem ver meu cabelo desarrumado Pra caramba né Então eu vou continuar aqui então Agora só agora que eu olhei pra minha cara Eu percebi que eu tô aparecendo mais um Naquela cenoura daqueles rabanete sabe Então eu gosto desse troço Maravilha vamos lá vamos continuar aqui então Um tom de raid aqui Um tom de negócio O negócio não tá aparecendo muito tá E quem tá de quarentena aí também Em outros lugares aí também Que é jogador de Pokémon Tá difícil assim de pegar umas coisas assim Tá difícil Porque eu percebi que meus jogadores tá tudo caído Não dormi de noite Continua Vamos pegar o pintinho agora então Vamos pegar esse pintinho agora então Ô pintinho Rapaz Boa Ah não Cansei agora Agora Você vai comer essa fruta agora Você já viu algum 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 pintinho comer É Uva Essa é a primeira vez Maravilha Safado Fugiu ainda Fugiu ainda Fugiu ainda Fugiu ainda Outro cara a vida Espero que esteja gravando o áudio Porque eu não sei como mexer nesse fone Eu espero realmente que esteja gravando o áudio Quem não viu o negócio de alô Esse tipo de coisa aí Quem não viu Quem não viu Esse bicho aqui funciona de uma forma muito interessante Tá vendo esse osso aí É como se fosse um fósforo É a cabeça ali como se fosse a caixa Quando ele risca o negócio O negócio acende Na cabeça É mais ou menos isso Eu tô olhando pra câmera aqui Eu tô meio Olhando estranho aqui Olha essa cara Olha essa cara Não sei Vamos continuar aqui então Maravilha Eu não sei quantos minutos está passando Eu estou com fome Vou assar esse Essa galinha pro almoço Vai embora Vai Recomendo já que você já deixa o like Compartilha e se inscreve Porque só tem vídeo aqui Bom aqui no canal E o bicho De novo Coisa chata Eu não sei Que troço é esse O coração desse pedido Deve ser do tamanho De uma bolinha de gude Ou quem sabe não Não sei Pegamos o bicho Então Maravilha Ótimo Vamos continuar aqui então Vamos pegar já o tamanduá bandeira Lá do Do lado Do desenho Lá do elefante amarelo Beleza Então vamos continuar acertando Aí beleza Agora se eu tô Eu tô vendo agora Eu não sei Nessa câmera aqui Eu tô meio Lá do elefante amarelo Então vamos ver Nessa câmera aqui Parece que ou eu sou uma sanu Ou eu sou um Mário Né Americano Né Maravilha Vamos continuar aqui então O cara Fui Eu não sou Nesse vídeo Eu não pareço Né Na cada segunda Aparece mais um 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 rabanjo Que O tamanduá do caramba O tamanduá Esse bicho tem boca Ah não Agora vai Ah Tá de brincadeira comigo Né Se tamanduá Ai Eu já usei uma fruta No vídeo Não se pegasse ali também Tô ouvindo nada Esse fone aqui Eu não tô consumindo Tô ouvindo nada Tanto que um dos fones Tá tudo errado Aí como vocês podem ver Tô conseguindo ouvir nada Isso aqui é só pra enganar Se eu ver Entendeu Então vamos lá então Isso que eu tô aparecendo Essa luva passa Que desidrata Esse troço aqui Tô aparecendo essa luva passa É porque eu não tô dormindo de noite E sim Recorrer dos vídeos Caramba Que isso Ué E o fantano tá fazendo as sombrices aqui O fantano tá fazendo as sombrices Tomara que esse vídeo esteja sendo gravado Porque eu não sei se está Eu não faço ideia Só faço ideia que tô parecendo uma caça de... Uma caça de passa Não uma cara de passa Sabe? Então Não... Não sei... Outro bicho que fugiu Não tô com sorte hoje Nossa... Esse bicho aí Não entendo... Não entendo agora Os mais fortes eu pego Os mais... Os mais menos E isso foge de mim Não sei o porquê Ó, vou pegar, ó Vou pegar Peguei Não, não tô entendendo o porquê Olha Tem um desses bichos aqui Que parece um olho Como ele fica flutuando Eu não sei Como ele pode se alimentar Eu não sei Tudo deve estar atrás da cabeça Nesse troço aqui É um bicho chato, velho Não é, amor Ó Misturei de zubate Com o ciclope Que não tem membros, né Peguei um abacaxi de ferro, né Vamos sustentar um pouco aqui O sustenta um pouco Maravilha O bicho ficou mais doce Só que não Nem grato Do comer Ele não quer ser capturado por mim Não sei porquê Não sei o porquê Ai, não Você não vai fugir não, tá De brincadeira, né Você pode estar De brincadeira Mais um cabeça de fósforo Que coisa legal Olha isso Olha pra minha cara Como eu estou parecendo Olha Eu não sei Nesse vídeo Estou sendo gravado Essa da postante Olha pra segunda No momento Temos aqui Uma coisa que eu não entendo Temos também Uma ave de aço Não sei se é Efeito de aço Como que ela pode voar Desse jeito, né Não sei como Temos também Um argatão gigante De preferência também Dos senhores Também temos Uma baleia Cachalote A molho Boloniza Também Nós temos Também Engrenagens Crocantes Também temos Deixa eu ver Temos também Um ovo Fosco 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 Eu não sei mais O que eu estou falando Não sei mais Eu não apertei o botão errado Não sei de brincadeira Sai vai 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 embora Vai embora O vídeo mais chato do YouTube Inclusive acho que esse vai ser o título Duvido você assistir até o final Duvido você dar like O que eu estou falando Parece que ela está Desigulada Parece que Um mixto reto aqui Tá meio errada É aqui que o microfone, eu não sei, esqueci. Imagina, eu já comecei a ser bicho, e quando eu vim atrás de mim, olha aqui, imagina. É aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É aqui, olha 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 aqui. Mais uma jogada ótima, maravilhosa. Agora vamos continuar, agora, fazendo o negócio certo agora. Não, tudo é a mesma coisa. Como é que eu julguei esse troço errado? Não faço ideia. Só faço ideia que o vídeo está passando, está atrapalhando a visão. Não sei. Vou trocar então para essa aqui, porque vai ser mais fácil. Eu posso até tirar esse fone, porque eu não estou ouvindo nada. Não sei. Não sei. Olha o tamanho desse fone. Olha o tamanho desse fone. Olha o tamanho desse fone. Como é que alguém consegue colocar no ouvido? Olha o tamanho desse fone. 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 Isso aqui. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então ele foi embora Eu também recomendo que você deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal e compartilhe E acompanhe esse vídeo do canal porque só tem vídeo insano aqui entendeu Não parece um negócio de boneco de ventrilo Parece ó, se ficar parado parece Então com a permissão dos senhores eu vou embora aqui, beleza, tchau E aí 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 Obrigado.